Porque hoje, bom dia, boa tarde, boa noite, porque hoje é domingo, vamos caprichar no Rambo, vou receber visitas, me façando, me feijão com arroz, macarrão, falta só pôr o queijo e fazer uma salada, é nóis, fazer uma salada, bom dia, boa tarde, boa noite, porque hoje é domingo, tudo prontinho, meu macarrão, arroz, arroz é aquela que a minha vizinha até agora, aí, aí, ó, vai esperar o povo chegar, aí vamos trazer frango assado, na hora que eles trazem o frango assado, põe numa travessa e cai macarrão, e já tá pronto, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.